Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da fraternidade. 13 horas e um minuto. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Educar para Crescer Produção e apresentação Cristiane Drux e convidados Olá, bom dia, quer dizer, boa tarde, né? A todos os nossos amigos, internautas, amigos da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui hoje, mais um programa Educar para Crescer. E mandando um abraço especial para a nossa querida Cristiane Drux, que hoje não poderá estar conosco. Mas estamos aqui com a nossa querida amiga de sempre, a nossa Darcy. E hoje um convidado muito especial, que é o Marco Juver, que nós falaremos hoje a respeito do grande educador Eurípedes Barsanurfo, que esse ano está fazendo 100 anos do seu desencarne, centenário de Eurípedes. E falaremos também sobre educação, né? E aí, trazemos uma leitura de Emmanuel, do capítulo 26, com o título Educação, do livro Taça de Luz, uma obra psicografada pelo nosso querido Chico Xavier, e psicografia de Emmanuel, do benfeitor Emmanuel, que nos diz Educa o terreno e terás o pão farto. Educa a árvore e receberás a bênção da fartura. Educa o minério e obterás a utilidade de alto preço. Educa a argila e plasmarás o vaso nobre. Educa a inteligência e atingirás a sabedoria. Educa as mãos e acentuarás a competência. Educa a palavra e colherás simpatia e cooperação. Educa o pensamento e conquistarás a ti mesmo. Sem o alfabeto, anoitece o espírito. Sem o livro, falece a cultura. Sem o mérito da lição, a vida seria animalidade. Sem a experiência e a abnegação dos que ensinam, o homem não romperia as faixas da infância. Em toda parte, vemos a ação da providência divina no aprimoramento da alma humana. Aqui é o amor que edifica. Além é o trabalho que aperfeiçoa. Mais adiante é a dor que regenera. Meus amigos, a terra é nossa escola milenária e sublime. Jesus é o nosso divino mestre. O espírito, sobretudo, é obra de educação. Façamos da educação com o Cristo o culto de nossa vida para que a nossa vida possa educar-se e educar com o Senhor hoje e sempre. Do nosso amado irmão. E assim, boa tarde nossos amigos, a Darcy. Oi, tudo bem? E Marcos. Boa tarde, boa tarde. Marcos é trabalhadora espírita do Centro Espírita Eurípides Bassarnurfo, na Taquara, educador, professor, palestrante. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado. E assim que eu entrei nessa sala, eu não vou negar, senti uma saudade da... Da nossa querida Marilena. Sempre titular desse programa. Com certeza. Bateu aí no meu coração. Eu sei que ela deve estar nos ouvindo agora. Sempre titular, nosso beijo. Um beijo para você, minha querida. E junto com a nossa querida Berenice, fizemos belos trabalhos no vigésimo seu, hoje vigésimo seu, muito grato. E por manter essa agenda ativa, porque é graças à tua agenda que a gente está aqui hoje, não é verdade? E a Marilena, digamos assim, se a gente pudesse colocar uma diretora de honra do programa, ela seria, pela dedicação, sempre interessada nos trabalhos da educação, como você falou, ela tem uma folha de serviço. Então, para a Marilena, o nosso abraço. Nosso abraço, nosso beijo. Então, falar de Eurípides, no prefácio do livro Homem e a Missão, de Corina Novelino, que para mim é o melhor livro biográfico de Eurípides, hoje já tem vários livros, né? Quando a nossa casa foi criada há mais de 50 anos, 52 anos atrás, pelos gêmeos Gilberto, Gilson, João Carlos Cunha, e mais dois companheiros, dessa equipe de cinco fundadores, dois estão encarnados, né? Um deles é o Luiz Carlos, ainda está encarnado. Mas, naquela época, ninguém conhecia Eurípides, acho que nem eles mesmos sabiam quem era Eurípides. Foi o Chico que indicou Eurípides, apresentou Eurípides a ele, e disse, ó, tem um espírito aqui que quer trabalhar com vocês. E eles ficaram empolgados depois que foram conhecendo a vida de Eurípides, né? Então, nesses anos de trabalho da nossa casa, cada vez mais a gente fica impressionado com a personalidade do nosso patrono. Eurípides já era um espírito elevadíssimo quando chegou à Terra, na sua primeira encarnação aqui na Terra. Acreditamos nós, convidados diretamente por Jesus e pela mão de Ismael, para reencarnar aqui também no nosso Brasil. E, na introdução desse livro, a Corina pergunta ao Chico, né? Se ele conhecia. Aí o Chico diz assim, na introdução do livro, falar de Eurípides é o mesmo que falar da vida do Senhor Jesus. Para você ter uma ideia da dimensão espiritual desse espírito. Então, nós ainda não entendemos, ainda Jesus, né? Não entendemos Bezerra, que é o mês dele que nós estamos comemorando. Como é que a gente vai entender Jesus, então, né? Então, é um espírito ainda muito para ser estudado, muito importante para ser estudado, tanto no campo da educação e da mediunidade também. Ele trouxe muitos exemplos para todos nós. Aí você está falando no campo da mediunidade, você podia clarear aí para a gente, alguma coisa nesse sentido? Quando nós estudamos o livro dos médiuns, todos aqueles itens, todos aqueles tipos de mediunidade que você vê ali, Eurípides fazia, atuava em todos aqueles tipos de mediunidade. Eurípides, sendo que um era muito especial, tanto que a nossa querida Igorina Cunha, sobrinha-neta de Eurípides, que desencarnou há uns cinco anos atrás, no dia dos pais, ela é muito amiga nossa. Sempre que a gente ia a sacramento, e a gente, sempre quando pode, está lá presente na reunião dos evangelizadores, né? Que ainda, no Colégio Allan Kardec, se realiza semestralmente, mas devido aos nossos compromissos profissionais, às vezes a agenda das faculdades não bate, então a gente fica, às vezes, um período sem ir. Mas sempre quando a gente vai lá, a visita era obrigatória na Chácara do Triângulo, onde residia a tia Igorina Cunha. E aí ela falava para a gente que, sobre as mediunidades, a vida, que aqui é sacramento de Uberaba, é bem pertinho. De carro dá 40 minutos. E o Chico ia muito lá. Chico gostava muito de visitar as irmãs, que eram três irmãs ali, e gostava muito de ficar na chácara, de ficar pertinho de Eurípides. Inclusive, elas reconstruíram um quartinho de Eurípides, que ia ser demolido lá no centro da cidade de Sacramento, onde hoje é o correio da cidade. Trouxeram tijolo por tijolo e construíram lá atrás o centro espírita. Mas você entra no quartinho, você sente uma vibração que não é normal. Você vê que está impregnado de amor. Um negócio impressionante. Ela trouxe tijolo por tijolo e fez ali o quartinho de Eurípides, reproduzindo exatamente como era no finalzinho do século XIX. E ali a gente percebe, então, essa vibração do espírito. E ela me falou uma coisa importantíssima, que depois vários companheiros do Rio confirmaram. Uma das grandes facetas mediúnicas de Eurípides era o desdobramento. Inclusive cirurgias, que vocês já devem ter lido na biografia de Eurípides, ele se desdobrava, se materializava em outro lugar. O corpo ficava lá no colégio Allan Kardec. Ele, como se estivesse em coma, os alunos falavam, parecia que ele estava em coma. Ele abaixava a cabeça assim, aí os alunos já... Ih, o professor já foi. Iria para algum lugar ajudar. E se materializava lá, fazia às vezes o que tinha que fazer, a cirurgia, inclusive, e retornava. E aí, conversando, e o Chico depois confirmou isso, que para esse fenômeno acontecer, o Espírito tem que ser de altíssima hierarquia moral. Por isso que é raro. Não é qualquer um que tenha esse domo mediúnico, do desdobramento, da bilocação. Só de Espíritos de altíssima hierarquia moral. E todos os itens ali, ele fazia. E o Eurípides era católico, e depois ele recebe um livro, né? Ele era coroinha da igreja, da matriz, que ainda existe lá. Inclusive, os pesquisadores da vida, até o pessoal mais recente, né? Que foi até fazer documentários, né? Sobre a vida dele. Foi lá na igreja buscar. Não tem mais nada, não. O pessoal subiu com todo. O pessoal da igreja desapareceu com os dados daquela época. Não tem mais nada de Eurípides ali, não. Não tem, não. E ele era um jovem, naquela época, ele era louco, né? Para ajudar aquela comunidade carente. Ele introduziu a campanha do quilo, né? Levava mantimentos lá para aquelas pessoas carentes daquela... Do entorno, né? Do centro da... Novinho, ele já fundou uma farmácia homeopática, não é? Novinho, novinho. Você repara que aquele... Aliás, ontem nós fizemos uma palestra no Eurípides sobre Bezerra de Menezes. Eu vejo uma proximidade muito grande de Bezerra com o Eurípides. Isso, com certeza. E isso não é de agora, não. Isso vem lá da época de Jesus, viu? Vem lá da época de... E ele trabalhava muito com Bezerra, né? Assim que Bezerra desencarna aqui no Rio, em 1900, um pouquinho depois, dois, três anos depois, ele já estava trabalhando com o Eurípides. Já estava trabalhando no receituário... No receituário... Mediúnico, né? Mediúnico. Homeopático, né? Principalmente na homeopatia e na fitoterapia também. E aí o pessoal da FEB aqui no Rio, na Avenida Passos, na época, ficou sabendo que um tal de Eurípides estava recebendo mensagem e dando receituário de Bezerra. Mandaram imediatamente duas pessoas, dois diretores da FEB aqui, para ir lá checar. Quando eles chegaram em Sacramento, o Bezerra foi presidente da FEB por dois mandatos. Exatamente. O pessoal da FEB conhecia. Eu conhecia a letra dele, a assinatura dele. Quando chegou lá, ele... Esse é Bezerra. E Eurípides descreveu quem era o Espírito que estava com ele. Aí eles... A partir daquele momento, a FEB começou a fazer tipo de um intercâmbio com o Sacramento, mandando livros, reformador, mandando tudo para lá. E eles saíram dizendo, olha, é Bezerra mesmo. Bezerra está aqui com Eurípides. E esses dois já se conhecem a muito. A muito, a muito conhece. É um amor antigo. Tal qual, como eu falei, que Eurípides foi convidado por Jesus. Eu acredito que Bezerra. Com certeza. E ontem nós falamos sobre isso lá na casa de Eurípides. Lembramos. É o mês de Bezerra, né? É o mês. Dia 29 é a data da aniversário. 29 é aniversário. Aliás, eu vou abrir um parênteses sobre isso. Eu comentei isso ontem também. Eu cheguei na casa de Eurípides em junho, há 40 anos atrás. Em junho agora, fez 40 anos que eu estou no Movimento Espírito. Aliás, isso o pessoal do Facebook está vendo a minha cara de desânimo. É de ficar envergonhado. Porque esses ícones da doutrina, Kardec, Bezerra, o próprio Eurípides, precisaram de 15 anos, de 10 a 15 anos, para ser o que vocês conhecem sobre ele, o que eles se dedicaram no movimento. O Bezerra entrou na doutrina com 55 anos, oficialmente, naquela palestra famosa que ele fez lá no segundo andar da FED, na Avenida Pássio. Kardec chega com 50 anos. Então, com 15 anos, esse pessoal fez o que a gente aprendeu dentro da doutrina. E a gente, com 40 anos... Estamos na luta ainda, né? Eu não fiz nada. Eu fico envergonhado. O tempo perdido. É verdade. Eu fico envergonhado. Fico envergonhado mesmo. Então, esses espíritos precisam ser lembrados. Foi isso que eu falei. Então, a minha geração, que chegou com o Eurípides, talvez eu fico grato aos meus evangelizadores, professor Nelson, que abriu a mocidade do Eurípides há mais de 40 anos atrás. Quando eu cheguei, a mocidade já existia. Acho que já tinha uns seis anos, cinco anos. E eles me passaram figuras que eu não esqueço jamais, como Gustavo Geley, Camille Flamarion, Ernesto Bozano, o próprio Leão Deni. A garotada que veio depois de mim, cinco anos depois, não sabe quem é. Quem é? São essas pessoas. Tem que resgatar isso. E a mesma coisa está acontecendo agora, Darcy. A garotada que está chegando agora não sabe quem é. É Chico Xavier. Então, se você não abrir na tua sala de aula um momento... Vamos lembrar desses grandes espíritos. Bezerra de Menezes, Eurípides, Meimei. Eles não vão saber. É, verdade. Então, eu dou graças a Deus que eu aprendi. Eu li esses... Vamos dizer assim... A vida... Que eram... O trabalho deles. Partícipes de Eurípides naquela época, perdão, de Kardec, né? Eram pessoas que trabalhavam. Tanto que Eurípides despertou, por esse livro que você falou, dado pelo tio dele, tio senhor, por um livro de Leão Deni. Leão Deni. Depois da morte. Depois da morte. Não foi Kardec, não. Ele foi estudar Kardec depois. Lá na Fazenda Santa Maria, se isolando... Isso que ele me falou foram os velhinhos lá de Sacramento. O pessoal mais velho falou. Ele ficou de cinco a seis meses isolado na Fazenda Santa Maria para depois voltar a Sacramento e dizer, eu sou um espírito. Porque esses espíritos têm um negocinho especial. Tanto... Eu até citei também ontem o Saulo para Paulo. Eles não se tornam cristãos ou espíritas de uma maneira para a outra. De uma hora para a outra. Não, não, não. Eles precisam refletir. Porque quando eles tomam a postura, eu sou cristão, eu sou espírita, aquilo é para valer. Então, não dorme mais. Se alguém estiver doente, vai atender. Bezerra mesmo dizia, o médico, não é nem um espírito, o médico, não tem direito a terminar a sua refeição, a ter uma noite de sono tranquila. Por isso que esses espíritos já eram homens de bem antes de ser espírito. Ele já era um homem de bem. Então, aquele outro item do Evangelho, caracteres do homem de bem, também se adequa a Bezerra, a Eurípides. E é muito bacana também que ele tinha uma dúvida sobre o Sermão da Montanha. E ele discutia com o padre. Conta essa história para a gente da sessão medílica, que ele participou, uma das primeiras, e que ele em mente pediu que viesse a explicação do Sermão da Montanha. E quem é que fez? Qual foi o médico? Você lembra? Isso aí é muito legal. Quase analfabeto. Sempre que ele foi coruinha, desde a época que era coruinha, ele era muito estudioso. Uma mente privilegiada. E os padres, percebendo isso, sabiam que tinha algumas coisas que eles não podiam responder, deram o que era proibido na época, a Bíblia. Principalmente o Novo Testamento. E um padre lá deu a Bíblia para... Para estudar. Aí, quando ele começou ali, as dúvidas apareceram. Uma delas era da bem-aventurança. Isso, as bem-aventuradas. Bem-aventurados aflitos. Os aflitos. Por que o aflito vai ser bem-aventurado? Bem-aventurados que choram. Poxa, como é que ele vai ser, correr confortado? Ele já sofre tanto, chora tanto. E os padres? Não, isso aí a gente não pode falar. Faz parte dos dogmas da igreja, da Santíssima Trindade. Ele dava um jeito de não responder. Uma explicação. E aí, quando ele soube que o avô e quase toda a família da parte do pai dele, estavam envolvidos nesse projeto, do início do Espiritismo, ali no Triângulo Mineiro, lá na fazenda mesmo, Santa Maria, ele falou, ah, eu vou ver isso de perto. Então, quando ele recebe o livro, que ele lê esse livro em uma noite, e depois relê na manhã seguinte, lá na Chácara do Triângulo, ele falou, não vou ter que conhecer isso mais de perto. Era o livro do Leon Denis, depois da morte. Daí a importância desses grandes precursores, que a gente não lembra mais. Gente, foi o Leon Denis que despertou o espírito da hierarquia de Eurípides. Depois que ele foi estudar bastante o Allan Kardec, todas as obras de Allan Kardec, lá na fazenda. E aí ele foi, agora eu quero ver esse negócio de mediunidade, que ele sempre aprendeu que isso era coisa do demônio. Foi o tio dele que chamou? Era tio mesmo? O tio senhor, o tio Mariano. Tio Mariano. É tio mesmo. É tio mesmo. E sempre visitava Eurípides, na casa dele, em Sacramento, dormia com ele lá no quartinho dele. E era um homem simples, né? Um homem simples, semi-analfabeto. Então, Eurípides, sabendo que ele era espírito, Eurípides, poxa, Eurípides, intelectualmente falando, era uma pessoa completa. Por isso que ele deu o livro, né? Porque ele não conseguia responder as perguntas do Eurípides. Não conseguia. E Eurípides fazia de proposta. E aí ele dá o livro do Leandrini. Já que eu não consigo, vamos ver se o Leandrini te responde. Pois é, essa foi a intenção. Não é? Essa foi a intenção. Olha, eu não consigo dialogar com você, você é mais inteligente do que eu. Tudo que você quer saber está aqui. O livro Depois da Morte, que é um livro que tem que ser estudado. Estudado, exatamente. E todo mundo sabe aqui, nós, companheiros espíritas, sabem, né? Quem não sabe vai saber agora que o plano B do mundo espiritual, se por acaso o Leandrini, perdão, se Allan Kardec fracassasse na missão dele, que não aconteceu, Leandrini é o plano B. É isso mesmo. Plano B do mundo espiritual. Então, todas as obras de Leandrini têm que ser estudadas, como nós estudamos as obras de Allan Kardec. E sem falar dos contemporâneos, né? Camille Flamarion, cada obra maravilhosa, Gustavo Geleia, Ernesto Bozano, coisa que está difícil até de ler, porque não se edita mais esses livros. Então, quando ele chega, vai chegando na Fazenda Santa Maria, foi a primeira vez que ele foi assistir a uma reunião mediúnica naquela casa espírita. Ele mentalmente, a cavalo com um amigo dele, mentalmente falou o seguinte, se esse negócio de mediunidade é verdadeiro, é sério, eu quero que me elucidem o sermão da montanha em relação a esse item, Bem-aventurados os aflitos, que seja João Evangelista explicando através do médium mais ignorante que existia, completamente analfabeto, que era Aristides. Era o mais brutalizado pela ignorância que vivia como lavrador lá dentro da fazenda. E ele participava, era médio, participava das reuniões com o tio Senhor. E qual foi a primeira surpresa quando ele chega no Centro Espírita Fé e Amor, que ainda existe lá. Ainda existe. Vale a pena visitar. Centro Espírita Fé e Amor. Foi o primeiro centro inaugurado naquela área ali. Ele chega, a primeira surpresa aqui, casa cheia, humilde, mas cheia, mas tinha duas cadeirinhas separadas. Como é que vocês sabiam que eu vim? Como é que vocês sabiam que eu ia trazer um amigo meu? Um amigo, é. Ah, os amigos espirituais nos sinalizaram. Então ele já ficou meio assim. E não é que na reunião mediúnica apareceu João Evangelista, seu grande amigo espiritual ficou sabendo isso depois. E como se dissesse, poxa, até que fim você chegou, né? Os espíritos alegres, até que enfim você chegou. E tudo foi falado. E detalhe, alguns trechos em francês. Olha. Alguns trechos. Isso quem me falou foi o pessoal lá da região também. Alguns trechos em francês, que ele dominava a língua francesa, porque Eurípides encarnou em várias encarnações, teve várias encarnações passadas na França. E uma delas, quando foi companheiro, isso o Chico afirma, ele foi companheiro de Pestalozzi. Daí a grande preocupação dele com a educação, com a pedagogia, com a metodologia desse século XXI. E nós ficamos sabendo, na primeira vez que nós chegamos, que a convite de Eurípides Pestalozzi é o coordenador de toda a metodologia da evangelização de espíritos que eles estão trabalhando lá. Recentemente, o pessoal da FEB, o presidente, esteve lá e conheceu o trabalho. Saiu emocionado. E hoje se fala muito dessa nova proposta, mas com nomes diferentes, como pedagogia do sentimento, pedagogia do amor. Mas isso tudo está vinculado ao que Jesus fazia na época. E Jesus, com certeza, convidou Eurípides para implantar essa metodologia que não é para agora. Não é para agora. Estamos numa transição planetária. É para quando o planeta já estiver formatado num planeta de regeneração. Mas, de qualquer maneira, é como se fosse uma construção. Sim. Não é porque cada dia mais a gente vai entendendo e percebendo o que é isso. E na natureza, tudo é devagar. Tudo é devagar. É. Bom, aí a reunião terminou. A partir daquele momento, ele já começou a pensar diferente, não ter mais os preconceitos que tinha em relação. E a primeira atitude dele, antes de voltar para casa, era visitar um irmão, um companheiro de infância chamado Carlos. E era leproso. E vivia afastado da cidade. Ele, em altas horas da noite, ele foi na casa do Carlos levar alimento, água. E se ele não fosse aquela noite, aquele companheiro iria desencarnar. Foi o primeiro ato de caridade que Eurípides fez assim que ele saiu lá da casa espírita. E aí ele ficou, aí ele se tornou então espírita depois dessa experiência. Ah, com certeza. Com certeza. Então nós vamos, espera um pouquinho agora, para poder ver o nosso intervalo. E no segundo bloco, a gente dá continuidade a essa conversa maravilhosa sobre Eurípides e a educação. Boa. Estamos apresentando o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação Cristiane Drux e convidados. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. A emissora que promove educação integral do homem. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição de agosto. Brasil, acorda e levanta. Diante da dor, como prosseguir a existência? Saiba mais sobre a prevenção do uso das drogas. E onde estão as mocidades de nossas casas espíritas? Esta e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site CorreioEspírita.org.br Atenção ouvinte, você que curte a Natasha Mequena Marcelo Daimon e Tiago Brito. A sua joia tão rara, a sua roupa importada. Não pode perder o show A Música Espírita está no ar, um evento em benefício da programação espírita da nossa rádio. O show será no dia 9 de setembro, domingo, às 14 horas, no Grupo Espírita Regeneração. O endereço é Rua São Francisco Xavier, 609, no Maracanã. Mas seja rápido, os lugares são limitados. A contribuição individual será de 30 reais. Mais informações no site rádio rio de janeiro.am.br ou no telefone 21-3386-1400 opção 1. Nos vemos lá! Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português em Esperanto. Cultura Espírita. Grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita arroba gmail.com Segue o sol Segue o sol Segue o sol Veja a lista das casas espíritas que estão vendendo a entrada no site da Rádio Rio de Janeiro rádio rio de janeiro.am.br Ou então ligue 3386-1400 opção 1. Nos veremos por lá. Um grande abraço a todos. E segue o sol Segue o sol Segue o sol Segue o sol Estamos nas redes sociais. Diariamente do meio-dia às cinco da tarde transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação rádio rio de janeiro.am.br Você não pode perder a peça Paulo Estevam o musical que chega o Xavier pelo espírito de Emmanuel com direção geral de Kaique Assunção. O elenco é de primeira linha com a Natasha Mequena a Riovaldo Filho Kaique Assunção Haroldo Mendonça e Marcelo Daimon. As apresentações serão nos dias 26 de agosto domingo às sete da noite na Lona Cultural Municipal João Bosco Avenida São Félix 601 Vista Alegre O ingresso é 60 reais inteira e todos que levarem um quilo de alimento não perecível pagam 30 reais e no dia 1º de setembro sábado às sete da noite no Teatro Municipal Raul Cortes Praça do Pacificador sem número no centro de Duque de Caxias o ingresso é 50 reais inteira e a promoção antecipada 25 reais informações e informações pelos telefones 3088-6519 da produção 99531-5253 e da Lona Cultural 2482-4316 não perca CYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 31 minutos Voltamos a apresentar o programa Educar para Crescer Voltamos nossos queridos amigos e gostaríamos de agradecer aqui o carinho da nossa Marilena que está escrevendo pra gente ela mandou um abraço aqui pro Marcos e agradeceu e a gente aqui agradece você sempre ao Celso Martins também de Niterói que comenta aqui que a gente não pode se esquecer nesse nosso tema da educação de Leopoldo Machado grande Leopoldo e o Luiz da Ilha do Governador também que manda aqui o seu abraço a Elisabeth de Niterói nos mandou uma foto do Eurípedes obrigada Elisabeth e a Maria Clarice de Petrópolis também falando sobre a obra de Leão Denil Destino da Dor problema do ser Destino da Dor muito obrigada viu Maria Alice e nossos amigos vamos continuar então aqui com o Marcos sobre Leopoldo Machado o Celso fala Leopoldo Machado foi o precursor das mocidades viajou o Brasil todo implantando as caravanas e parece que uma peça dele está sendo encenada o Diabinho Cocho eu escutei isso na Rádio Rio de Janeiro alguém comentou o grupo se não me engano de Queimados que é a área dele era da Baixada e essa peça uma vez foi encenada pela mocidade do Eurípedes mas está tão atual eu não vou contar a história mas ela está muito atual vale a pena assistir vale a pena ele é um bom contador de histórias o Leopoldo e o grande ícone das mocidades ele foi o responsável pela existência da mocidade pelo congresso das mocidades até o Acre não tinha ele foi lá a federação não existia a federação lá no Acre ele foi lá com o dinheiro dele pagou ele e o Lins de Vasconcelos também Lins de Vasconcelos Lins de Vasconcelos e outros tantos ao lado de Dias da Cruz Bittencourt Sampaio vamos fazer um programa sobre isso se não fosse esses eu não sei como é que ficaria a família de Bezerra porque eles passaram a sacolinha Bezerra morreu por causa do aniversário que eu estou comentando isso Bezerra morreu tão pobre tão pobre que se não fosse Lins de Vasconcelos e Dias da Cruz passando uma sacolinha dentro da federação a família não teria condições naquela semana de sobreviver então a gente e são figuras que a gente passa na rua todo dia no bairro e não lembra quem é Dias da Cruz um grande presidente da FEB também E Marcos quer contar pra gente então um pouquinho do Colégio Allan Kardec e fala um pouquinho do Liceu Sacramento que ele criou antes que antes do Colégio Allan Kardec que a gente fala da educação que foi uma benção de Ismael pra todos nós aqui no Brasil ele trabalhava como professor sempre foi autodidata sempre aprendeu tudo sozinho devido a essas encarnações passadas na França o francês era excelente conhecia geometria aritmética botânica português ele ensinava tudo ele era um professor completo tanto que a convite dele outros padres colegas professores também foram convidados a montar o Liceu Sacramentano e depois desse acontecimento que a gente narrou aqui lá na Fazenda Santa Maria ele retorna dizendo que era espírita as pessoas começaram então a se distanciar de Eurício a cidade começou a se distanciar dele inclusive a própria família o pai foi o primeiro não entendeu a mãe sempre ao lado dona Meca sempre ao lado dele aí você por favor me explica o que é esse negócio de espiritismo que eu quero entender ele explica pra mãe você está certo meu filho e a partir dali ela explicou pro seu Mariano também e conversou com o seu Mariano conversou com o pai de Eurípides também e a família toda se fechou em torno desse trabalho inclusive as irmãs ele era o terceiro filho de uma família extensa 13 filhos e as irmãs ajudaram muito nessa proposta também da farmácia que ele montou que você falou que não cobrava nada farmácia homeopática de fitoterapia e a partir dali o trabalho foi crescendo crescendo só que quando ele chegou a sacramento dizendo que era espírita os pais dos alunos tiraram ele tiraram todos eles do liceu sacramentando e ele foi vendo o trabalho dele acabar acabar até que um dia ele completamente sozinho na sua mesa de trabalho sem aluno nenhum ele chorando muito chorando muito pedindo a Deus orientação porque ele sabia que estava no caminho do bem a mão começa a tremer a sua mão começa a tremer rapidamente ele pega um papel um lápis e começa a psicografar quando ele acaba de ler o que estava escrito ele falou não isso aqui deve ser obra de um espírito galhofeiro brincalhão amassou jogou na lixeira a mão começa a tremer de novo pega o lápis e a mesma mensagem aí ele viu que era verdade era Maria mãe de Jesus pedindo para que ele esquecesse que tirasse da tabuleta a inscrição liceu sacramentano que era resquício da vaidade humana e que escrevesse colégio Allan Kardec e que todas as quartas-feiras pela manhã ensinasse o evangelho do meu filho e sempre foi assim no colégio Allan Kardec toda quarta-feira de manhã a cidade toda ia assistir o evangelho não é só os alunos os pais os convidados os alunos irmãos todos iam assistir e foi assim então que com muita ajuda do pai dele ele conseguiu construir o colégio Allan Kardec que está lá até hoje está lá até hoje 1907 um colégio que está aí até hoje ensinando os princípios da moralidade e sempre com o apoio de Pestalozzi foi uma coisinha que eu esqueci de falar antes do intervalo Pestalozzi e Eurípides se conheceram na época da revolução helvética na Suíça foi uma época muito triste para o povo suíço a gente pensa na Suíça como aquele país do chocolate da vaquinha com aquele sininho batendo muito muito verde de flores belíssimas aquele gelinho lá no clube dos montes mas não foi assim não na época de Napoleão Napoleão chegou na Suíça e fez um criou um problema sério inclusive irmão se matando por causa de política em função das ideias de Napoleão e foi chamada revolução helvética com H se vocês forem no Google vocês vão ver lá o que era a revolução helvética e dois dois homens se destacaram nessa época Lavater o filósofo e Pestalozzi Lavater era Eurípides de Barçanuf daí que ele se conheceu tanto que quando a Dora encontra foi a Sacramento na época ela estava fazendo o mestrado o doutorado dela de educação a Dora eu acho que conhece melhor a Pestalozzi ela fez o bórdão doutorado também e continua dando aula na USP em função dessas metodologias pestalozianas então ela soube também que havia alguma coisa de Pestalozzi e Sacramento ela foi lá viu algumas coisas os escritos o que os espíritos mandavam o que Pestalozzi e Eurípides mandavam que está guardado num baúzinho que em breve vai ser editado em breve aquilo tem que ser revelado tem que ser revelado no momento no momento no momento ainda está guardado num baúzinho lá dentro do colégio Allan Kardec no museu que fizeram lá mas a turma lá falou em breve isso vai ser editado sim aí a Dora chega lá e diz isso aqui realmente é Pestalozzi o que prova que ele hoje Pestalozzi em espírito coordena todo o trabalho da evangelização formatando uma nova pedagogia para a garotada do terceiro milênio porque isso eu falo às vezes nas minhas palestras e às vezes o pessoal não entende mas eu tenho que falar porque a metodologia do terceiro milênio não pode ser a nossa dos meados do século XX nós não podemos mais evangelizar como evangelizávamos no século XX e olha que eu bebi da fonte da fé com aquelas apostilas que são ainda importantes são ainda importantes mas hoje o que vai diferenciar a metodologia de uma casa espírita para outra é o tipo de evangelizando que lá está da realidade daquela comunidade então por que não o evangelizador criar o material criar o seu material a fonte é Kardec isso não podemos fugir por isso que o evangelizador tem que estudar muito aliás o Chico dizia que quem pensa que o setor a área mais importante de uma casa espírita é a mediunidade é a mesa mediúnica está enganado é a evangelização o Chico dizia isso a evangelização é o setor mais importante da casa espírita se o médico tem que estudar o evangelizador mais ainda até mesmo para receber essa garotada que está chegando aí em busca de informação quem é pai mãe avô tio irmão mais velho sabe o que eu estou falando essa garotada que está chegando aí é diferente é uma geração diferente totalmente é exatamente e você vai ensinar vai evangelizar da forma como a gente aprendeu não volta não volta não volta exatamente olha Emmanuel está aí a gente sabe que a mãe não está aí é um jovem que está aí a gente estava até com a sua vizinha da questão da evangelização na educação já pensou se você evangelizar Emmanuel poxa olha eu até brinco com a garotada da mocidade do Eurípides olha que em breve um jovem vindo lá talvez do interior de São Paulo não sei qual o nome que ele tem vai descontar em breve ele vai estar chegando aí usando o mesmo material que ele enviou com antecedência o material é dele mesmo mas vai aparecer um jovem falando sobre filosofia pedagogia espírita sobre evangelização sabe postura do espírito cristão vai aparecer em breve eu não sei qual o nome que ele tem agora mas está pertinho de chegar agora o Marcos então eu acho que nós vamos ter que tomar algumas providências com relação a preparar esses pais preparar esses evangelizadores estar discutindo com eles todas essas questões não é e abrindo espaço para tudo isso para que você na hora em que você tiver com um desses amigos as mãos na sua casa não é e a gente já se surpreende muito de algumas reações que as crianças têm como é que você vai lidar com isso olha entender que é um espírito que segundo os amigos espirituais nos passaram eles têm uma inteligência elevadíssima mas o campo da moral ainda precisa do apoio da família do pai do professor do evangelizador mas acontece que muitos pais estão delegando a função de educadores esse é o grande a grande dificuldade não é só na casa espírita não na escola também na escola a gente acabou de ver agora no programa anterior falando sobre isso né delegando aos professores funções que não é dele no início do ano na barra não sei se era na barra ou no recreio eu passei na época das inscrições das matrículas eu vi um cartaz uma faixa em frente a uma escola muito séria muito importante conhecida conceituada dizendo assim aqui ensina-se ética no início quando eu vi aquilo foi legal ensina ética é bom a criança aprender mas depois eu quase que parei o carro mas isso tem que começar a vir de casa se ela botou aquela faixa ali é porque alguma coisa deu um do lar daquela criança não está acontecendo já não está funcionando aí comecei a pesquisar isso e aí a gente quando começa a mexer a gente vê eu sou professor eu sou educador hoje trabalho com nível superior ensino universitário mas já fui professor de cursos técnicos do ensino médico e convivi com pais de alunos inclusive num colégio um dos primeiros que eu trabalhei pedia que a gente tivesse entrevista com os pais com aqueles alunos mais perturbadinhos e tal quando eu chamava os pais eu percebia que eles eram piores que os filhos alguns vinham drogaros por que eu vou falar com esse pai eu preferia falar com a garotada no corredor no intervalo no recreio e assim a gente foi levando mas os pais terceirizaram a sua responsabilidade para a escola e detalhe na casa espírita no campo da evangelização está acontecendo a mesma coisa você pergunta você está fazendo o culto do lar está falando de Jesus para o seu filho não tem tempo tempo a gente tem nem que seja 15 minutinhos 20 minutos no culto do evangelho do lar então os pais espíritas estão delegando também aos seus evangelizadores a função de evangelizar os seus filhos e isso tem que vir de casa a casa espírita vai dar o complemento vai dar aquele acabamento daquele espírito mas o que nós estamos observando é isso espíritos inteligentes questionam sabem perguntar e de uma maneira que você fica é exatamente sem reação mas como uma boa parte da sociedade não sabe educar você não acha que pode ser um trabalho em conjunto? pode isso é o que ele propõe a escola também pode trazer um pouco para poder suprir essa falta que há em casa? pode inclusive eu espero que esse tipo de comportamento vindo da parte dos pais de dividir com a escola possa melhorar porque nessa escola que eu te falei uma das primeiras que eu trabalhei fazíamos tentávamos trazer os pais e sabe quem participava da reunião? era a babá o motorista e os avós e os avós em grande quantidade é verdade aí eu falei vocês vão fazer a reunião assim mesmo? olha, pelo menos tem alguém para passar para a criança os pais viajando autos executivos viajar quase não tinha tempo de dar atenção aos filhos então tem que começar também por aí porque você vê não só numa classe mais entre aspas privilegiada como também na classe pobre na classe baixa então na época que eu estava na direção da creche eu via a gente ia conversar com os pais mas os pais não tinham condição nem alcance então a gente está numa precisa ver um outro movimento no sentido porque a criança não se dirige sozinha não é? então os pais também estão carecendo de educação de educação e de apoio de acolhimento de apoio de amparo amparo é isso mesmo alguns estudiosos dessa área da educação da filosofia da educação dizem que nós estamos vivendo com uma geração perdida eles alegam o seguinte se você começar a investir hoje em educação mas investir para valer esse resultado só vai aparecer daqui a 20 anos daqui a 3 gerações mais uma 2, 3 gerações isso mesmo e como foi como posso dizer a educação não foi prioridade nos últimos 20 anos nós temos esse resultado de repente aquilo que Allan Kardec coloca lá na pergunta 685A quando ele diz que a ciência econômica não considerou o aspecto da educação e aí nós estamos com um desafio de educar então nós temos um desafio o Brasil coração do mundo pátria do evangelho vai ter que ser exemplo nessa área também então eu estou acreditando muito nessa garotada que está chegando aí está vindo uma garotada em todas as áreas em todas as áreas e na arte também na arte na economia na área do direito da saúde da educação eu estou eu estou sentindo uma garra nova e com uma moral mais do espírito né agora é devagar como a gente falou aqui tudo é devagar tem de tudo mas a luzinha no final do túnel já apareceu já apareceu e já tem alguns ícones aí tem uma pergunta para você Marcos que é está perguntando sobre um livro peraí um pouquinho que sumiu gostei de saber o nome do livro que foi citado o nome do Aristides que foi de Ernesto Bozano você sabe ah o médium era Aristides o médium Aristides ah o nome é o Leão Deni o Leão Deni foi o livro que despertou depois da morte desculpa depois da morte foi o livro que despertou Eurípides depois da morte depois da morte que é um livro que equivale ao livro dos espíritos isso não fui eu que falei não foram grandes palestrantes espíritos consideram isso é um livro tão bom quanto o livro dos espíritos tanto que despertou Eurípides agora Marcos fala um pouquinho na questão da evangelização dos espíritos olha eu e segunda pergunta o Luiz está falando aqui segunda pergunta da Marilene da Darcy você pode encaixar a resposta para as duas que está perguntando também se a FEB tem algum algum preparador educador espírita tem né mas aí você fala tem sim tem sim inclusive a FEB continua editando as apostilas promovendo congressos de evangelização tem muito apostilo mas responde a Darcy então repete a pergunta Darcy que eu queria que você falasse rapidamente sobre a evangelização de espíritos então aí entra até a FEB aí também há 28 anos atrás por aí quase 30 eu conheci Sacramento pela primeira vez cheguei lá para beber da fonte não é por acaso que a gente chega a Sacramento o pessoal costuma dizer isso não é por acaso que você chegou aqui não e como sendo da casa de Eurípides quase que Eurípides me botou no colo e levou para lá e quando eu cheguei lá eu levei um susto porque eu várias coisas que eu acreditava ser certas não estava não não para um projeto de terceiro milênio que estava chegando e eu senti isso de forma imediata e qual foi o meu erro maior voltar para o Rio falar olha em Sacramento está acontecendo isso 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 então aparecia que era um movimento paralelo à doutrina espírita e não é foi erro meu de trazer no meu entusiasmo na minha alegria na minha euforia e não me preparar para trazer essa mensagem de Eurípides aqui para o Rio de Janeiro possivelmente eu comecei errado eu reconheço o meu erro que dava dava para entender não Kardec aqui esse negócio de evangelização de espírito está correndo paralelo não não é é a proposta de Eurípides para esse terceiro milênio na época de Eurípides no colégio ele já era um cara antes do tempo dele ele era um cara antes da época e ainda está então essa metodologia e aí um companheiro nosso aqui da ilha que futuramente poderá estar com vocês também vai a Sacramento que é o Carlos Vieira né me confidenciou que também passou por essa experiência e eu em sonho ele não ele presencialmente os espíritos numa reunião mediúnica lá em Sacramento fala meu irmão esse projeto não é para agora é para 200 e 250 anos porque nesse período a formatação do planeta já estará definida mas estaremos lançando as sementes mas eu cheguei com uma forma tão agressiva tem que mudar tudo sabe que negócio você está com o espírito renovado não é assim que faz o entusiasmo magoei muitas pessoas magoei feri muitas pessoas a gente sabe que na educação do terceiro milênio a criança não vai mais pintar Jesus como a gente fazia no CEAR no primeiro vamos pintar Jesus as apostilas da febre eram assim estudavam Moisés Jesus e Kardec aí depois voltava tudo e eu na época da Berenice eu fui evangelizado pela Berenice a Berenice também questionava isso nós temos que mudar o tipo de historinhas que se contava vai ser diferente para a garotada do terceiro milênio e aí eu aprendi que tem que ser lento devagar as coisas vão acontecer as coisas vão acontecer mas de forma lenta e gradual eu que me precipitei mas agora aprendendo mais ajuizado com a maior experiência maior bagagem agora a gente está indo devagar mas mostrando que a evangelização de espíritos é a proposta de Jesus para o terceiro milênio e não tem nada de contra a doutrina espírita pelo contrário tem que estudar Kardec tem que estudar Kardec ótimo Marcos estamos chegando no finalzinho do nosso programa vamos fazer uma parte 2 porque ainda tem muito assunto ainda né tanto de Eurípides como de educação você gostaria de deixar suas palavras finais ou com relação a proposta de Eurípides mas nessa visão da educação olha sempre ou no aniversário no desencarno de Eurípides nós promovemos no Eurípides e nós deixamos agora para novembro o encontro sobre a vida de Eurípides na nossa casa espírita então em novembro depois a gente vai dar a data direitinho nós vamos promover um novo encontro sobre a vida e a obra de Eurípides né e depois eu vou dar direitinho o horário é sempre num domingo num domingo e nós ficamos estudando sobre a vida e a obra do nosso querido professor então eu quero lembrar a todos que Eurípides está vivo está vivo produzindo colaborando com Jesus colaborando com Ismael e em breve nós vamos divulgar o nosso evento e lembrar que a nossa casa que fica lá na Taquara na rua Gazeta da Tarde 235 está aberta lá para todos para as nossas reuniões todo dia 9 horas da manhã nós fazemos um culto do evangelho como o Eurípides fazia também lá no colégio Allan Kardec 9 horas da manhã todos os dias de domingo a domingo a gente estuda o evangelho e estamos esperando a visita de vocês com certeza que bom um abraço obrigada muito obrigada a todos queridos internautas fiquem com Deus e até a próxima terça-feira A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Educar para Crescer Produção e apresentação Cristiane Trux Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade Seja você também um elo forte ligue e faça parte Música